Abandona a gente não, fica mais um pouquinho. Fica, vai ter bolo. Paris já foi, mas calma. Fizemos história, foi histórico. Os resultados do Brasil foram espetaculares. Várias medalhas, muitos recordes batidos. Espero que a gente tenha dado muita emoção pra vocês. A gente encerra mais uma Paralimpíada aqui com muito brilhantismo. Continue com a gente, que o esporte paralímpico é isso. O esporte paralímpico não para. Vem nacional, vem brasileiro, vem jogos escolares. Muita preparação e muito trabalho, dedicação. Então, espero que vocês nos acompanhem cada vez mais. Vamos continuar evoluindo e chegar cada vez mais forte. A gente tem muito pra mostrar ainda. Conto com a ajuda de todos vocês. Mantenham essa vibração boa com a gente. Não deixe de acompanhar, vibrar e torcer pelo esporte paralímpico. E você pode ter acesso a eles acompanhando aí as nossas redes e o nosso site. Siga com a gente. Vamos fazer o Brasil cada vez mais para o mundo. Vem Brasil!